Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre Stranger Things. Ontem eu assisti, né gente, a reprise, né, que eu sempre faço a reprise de segunda e de terça-feira eu assisto o episódio oficial. Mais pra frente, gente, quando tiver mais, assim, digamos assim, vestimentas de Stranger Things, toda segunda-feira eu vou estar usando, né gente, uma coisa referente e toda terça-feira a roupa de acordo a personagem que eu duplo, né gente, tudo bem? Então vamos lá, né gente, ontem, né, eu reassisti, né, é a terceira vez, né gente, se é que vocês me veem. A segunda temporada, episódio de número 5, né gente, o que aconteceu nesse episódio? Foi um dos mais legais na minha opinião esse episódio, é muito bacana. Esse episódio o que é? O Will, né gente, ele tá totalmente tomado, né gente, pelo demorador de mentes ele é um espião, né daí o que acontece? O Mike pega e fala pra ele que ele é um espião, né gente, daí as visões do agora, né, que é o mundo divertido que ele consegue ver daí o que acontece? Ele faz mais aqueles desenhos malucos dele e tudo mais daí ele pega e fala pra Joyce que o Hopper tá em perigo, né que acha que ele vai morrer daí a Joyce fica muito preocupada, né gente ela tenta desvendar, né gente, aquele mapa lá que ele fez, dizendo aonde está o Hopper, daí o Bob que acaba ajudando, né gente, ele pega e sabe, ele conhece ali, né gente que é o mapa de Hawkins, o que que é aonde é cada local e acaba, né, revelando onde tá o lugar eles vão atrás do Hopper, né gente, o que acontece? Eu vou falar um personagem um pouco de cada um, tá gente, mas essa já é a cena final que eu estou falando vão atrás do Hopper, consegue, né gente, cortar o cipós entrar dentro ali daquele túnel e naquele túnel ali, né gente, nojento o que que acontece? a Joyce, né ela consegue tirar o Hopper de lá e o Bob também consegue tirar o Hopper de lá né, cortando aquele cipós e tudo mais daí o que que acontece, né gente nisso tudo, né nessa confusão toda que acaba acontecendo ali né gente, é chega as pessoas do laboratório resolve queimar no lugar mas só que acaba afetando o Will, né gente porque o Will ele, digamos assim, que o demorador de mentes faz parte, está conectado a ele, né gente daí tá a Joyce conseguiu ali salvar o Hopper e tudo mais, né daí o que que mais aconteceu, né gente nesse episódio a Eleven, né gente a Onze ela resolve ir atrás da mãe dela ela chega lá na casa conversa com a tia a tia não deixa ela entrar mas depois deixa ela entrar porque ela acaba abrindo a porta com o poder da mente acaba acreditando que é ela e a tia dela explica pra ela, né que ela só fica ali pronunciando as palavras e tudo mais só que daí tem um determinado momento que é Terry que é a mãe dela acaba fazendo piscando as luzes e tudo mais e ela pega e fala assim é mamãe ela tá querendo se comunicar daí ela se comunica, né com a mãe dela daí a mãe dela pega e fala assim mamãe, eu tô em casa daí ela mostra pra ela tudo que aconteceu com ela, né gente mostra pra ela que ela tava pra ter ela tava pra ter ela daí o que acontece, né gente foi levada no hospital acaba tendo um parto difícil uma cesariana e ela olha e vê que é o doutor Brenner que fez o parto daí a irmã dela pega e fala que ela perdeu o bebê ela acaba não acreditando o que que ela pega e faz ela pega uma arma vai até, né gente vai até o laboratório vai até o laboratório e decide, né gente decide é matar ali todo mundo e ir atrás da Jane acaba achando a Jane ali numa salinha ali de arco-íris só que o que acontece, né gente é eles acabam pegando ela e colocando assim um negócio assim pra dar choques elétricos no cérebro pra ela esquecer de tudo que ela viu ali então, né gente daí a 11 cai a ficha dela porque que ela fica ali repetindo só aquelas mesmas palavras, né gente respira que é quando é a coisa ela fica falando respira daí depois ela fica falando girassol é daí depois do girassol ela pega e fala quatro pra direita cinco pra esquerda daí depois disso arco-íris 450 o que que quer dizer essas coisas que ela fica repetindo em ordem, né gente é a ordem dos acontecimentos antes dela tomar choques eletromagnéticos na mente e ela ficar ali com uma falência né gente cerebral sem saber o que que tá acontecendo ela pega e fala né gente do respira porque a irmã dela falou pra ela respirar quando ela tava tendo parto daí depois girassol é a primeira coisa que ela viu quando ela acordou né gente depois que ela teve a Jane daí ela pega e fala quatro pra esquerda cinco pra direita que é o cofre que ela abre pra pegar a arma pra ir no laboratório daí arco-íris é quando ela acha a Jane né gente numa numa salinha lá do hospital e 450 que é o volts que eles tacam no cérebro dela pra ela poder digamos assim esquecer de tudo e daí a Onze acaba entendendo tudo né gente daí também né gente tem o Lucas que ele quer falar pra Max o que que aconteceu no ano passado pra ela entender sobre o mundo invertido ele arma um plano com o cara lá né gente do playground mentindo que tá estragado ali o digduque né que ela gosta de jogar daí o que acontece né gente ele fazendo essa mentira ele consegue conversar com ela conta tudo da história mas ela pega e fala que é tudo mentira que é tudo ela não acredita e tudo mais só que aí na hora que ela tá saindo ele pega e fecha a boca dela ela acaba acreditando dá a mão pra ele e fala assim não vem atrás de mim tá bom daí o Billy acaba vendo acaba ficando bravo falando assim ah ele tá atrás de novo de você aquele garoto tudo mais né daí tá tudo bem aí tudo bem também daí o que que mais aconteceu né gente também o Dusty né ele preocupado porque o Dart comeu a gata dele ele pega e tenta comunicar aos meninos é isso é um alerta vermelho gente o Hopper desapareceu e alguma coisa ruim está por vir daí o que que acontece é do que ele tá falando isso ele vai na casa do Mike é engraçado porque o pai do Mike atende ele e falou assim olha já faz mais não sei quantas horas que o seu telefone tá ligado nossos filhos não moram mais aqui é engraçado isso que ele fala né gente daí o que acontece ele faz uma armadilha ali pro Dart né gente coloca assim vários é presuntinhos antes pro Dart vir pegar só que o Dart acaba vendo ele numa casinha só que daí ele dá uma metada assim coloca o Dart direito de um calabouço pega e fala assim desculpa cara mas você comeu minha gata daí o que acontece na hora que ele tá indo né gente pra casa tá voltando saindo da casa do Mike o Steve tá indo lá pra pedir desculpa pra Nancy falando em voz alta ele pega e fala assim a Nancy não tá aqui a gente tem que procurar ajuda né me ajuda cara daí ele leva ele de carro Nancy e Jonathan também né gente se hospedam no hotel ali ela tem que discutir em relação com ele falando que eles sempre se encontram em momentos difíceis e tudo mais daí eles conseguem a gravação do laboratório e vai atrás do Murray Murray muito engraçado né gente ele não fala logo tá acontecendo né ele pega vódica né ele começa a beber vódica depois da gravação daí ele pega e fala vódica e ele é me ajuda a pensar me ajuda a relaxar daí ele pega e mistura assim a vódica daí a Nancy pega e fala assim é só suavizar daí tá tudo resolvido né gente então é isso que aconteceu em Stranger Things segunda temporada episódio de número 5 e é isso tchau 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 tchau